Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando, já vou me desculpando pelo áudio, é muito ruim aqui, eu estou em um ambiente novo, já encomendei as placas de isolamento acústico, então nos próximos vídeos a gente já vai ter, se Deus quiser, um áudio muito melhor para poder oferecer para vocês aqui. Mas vamos lá pessoal, falar sobre o assunto do momento, a Huawei lançou ontem a linha Mate 30, Mate 30 Pro e o aparelho veio incrivelmente fantástico, cara, melhor câmera já vista no planeta, um slow motion monstruoso, uma otimização de bateria, de utilização de bateria gigantesca, uma bateria enorme, uma tela que tem 88 graus de curvatura, quase que pegando o fundo já do aparelho, aquela lateral, sem botões, você consegue configurar os botões ali da lateral para você utilizar ele, o power, o volume, é tátil, é por você encostar na tela, então você não tem mais botões na lateral do aparelho e o aparelho está fantástico. O lance das câmeras, que muita gente questionando, reclamando, do design das câmeras, que é aquela parte redonda, traseira, isso tudo são tendências, tá gente? Como a gente teve a tendência das câmeras verticais, mas tivemos a tendência de horizontais, tivemos a tendência agora última de quadrados, né? E agora redondos, enfim, são tendências, as coisas vão mudando e isso faz parte, a gente vai se acostumando, né? Agora o grande problema que foi apresentado, né? Mas que a Huawei não falou nada, mas apresentou ali. O aparelho vai rodar somente com o Android, é o Android com a MI instalada, que é o sistema operacional da Huawei, porém não é uma interface nova, é uma interface já conhecida, comum, que a MI também já não muda isso há muito tempo, mas não trouxe nenhum aplicativo Google instalado no aparelho já de fábrica. Você não tem a Play Store, você não tem o Gmail, você não tem o YouTube, você não tem nada, você não tem o Google Services, o pacote do Google, você não tem nada instalado. E eu já vi hoje que já tem pessoas aí que pegaram o aparelho em mãos lá no lançamento ontem, fizeram alguns testes e conseguiram instalar, assim como eu fiz no Honor 9X, daquela forma ali a pessoa consegue instalar. Mas eu fico pensando aqui, perguntando, quem é que vai comprar um aparelho de 1.200 euros, que dá quase 6 mil reais na conversão direta, para ter que pegar, embaixar, pegar, instalar, para liberar o aparelho, né? Porque aqui para a gente, digo, aqui no Ocidente, tanto para nós aqui na Europa, quanto para o Brasil, América do Sul, se você não tem o pacote Google instalado no aparelho, você não tem nada, você fica com um peso de papel, ou então uma câmera fotográfica portátil, para você levar e fazer fotos e vídeos incríveis, beleza. Mas para usar como smartphone, redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube, você não vai ter nada. Telegram, você não consegue instalar nada, vai ter que baixar aplicativo e tal. Para a gente que mexe com isso, é uma coisa fácil de fazer, a gente faz isso sempre aqui. Mas para um usuário comum, o cara pagar esse valor no aparelho, ter que instalar isso tudo manualmente, eu acho sinceramente que não vira. Eu não sei nem se vai vender aqui na Europa, e se vai vender, não sei nem quando vai. A princípio, agora início de outubro, começam as vendas na China, Estados Unidos está proibido, e é sobre isso que eu quero falar até para vocês, né? Eu não sei quando que vai vir e se vai vir aqui para a Europa. Então chegando aqui, claro, eu vou trazer para o canal, vou apresentar, fazer um vídeo, um review, alguma coisa assim, mas não tem data para isso, tá? Agora sobre esse assunto entre essa disputa China e Estados Unidos. Isso para mim, gente, é uma guerra fria, tá? Vocês vão entender porquê. A Huawei hoje, ela domina toda a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia 5G, que é o que vai imperar no planeta inteiro em pouco tempo. Vocês vão ver que daqui a pouco tempo, o 5G vai estar dominando tudo. E não só o 5G, como toda a tecnologia que vem por trás dele, né? Que ele traz junto. Então, eu quero que vocês parem para pensar comigo e analisar a situação aqui. Nós temos a Apple, que é americana, ok? Que oferece o sistema iOS. Quem usa iOS fica preso, vira escravo, refém do iOS, e quando precisa trocar dele de sistema, quero mudar para o Android ou quero sair do iOS, a pessoa se sente ruim, sabe? Se sente travada com aquilo. E isso é muito ruim. A minha esposa, até seis meses atrás, só utilizava o iPhone. Eu, para convencer ela, você vê, o tempo que eu tenho canal aqui, eu tento convencer ela a mudar para o Android, que o Android é uma plataforma livre, que é uma plataforma melhor, que é não sei o que, mais fácil. Tá, consegui convencer. Ela usa hoje um Xiaomi Mi 9, né? Ou seja, está apaixonada, adorou a mudança. Eu utilizei iPhone no ano passado. Meu último iPhone foi o 4S. E quando eu troquei de aparelho também, eu tive uma dificuldade em me adaptar. Eu vejo porque ela, quando foi trocar, e eu já vi isso acontecer com outras pessoas, a pessoa se sente ruim, se sente mal. Quando você não está mais com o aparelho com o iPhone em mãos, você se sente no mar à deriva, sabe? Como se estivesse sem chão. Você fica perdido, você fica desnoteado ali. Isso é normal. Agora eu pergunto para vocês. O que vocês vão fazer com um Mate 30, um Mate 30 Pro, sem o pacote de serviços de Google? Olha o quanto a gente está preso, também, agarrado nesse lance de Google. E a Google, o que ela é? Americana. Tanto que na China, ninguém utiliza pacote de serviços Google. Então, a gente fica também, quem utiliza Android no Ocidente, que é aqui Europa, África, América, quem utiliza Android, fica preso a ele também e aos serviços que ele tem, que é o Google. Então, você, quando vai pegar um smartphone chinês, ele não tem nada, você fica louco, você não sabe o que fazer, você não tem o que fazer. Você tem um... Imagina você hoje com um smartphone, onde você não possa instalar um WhatsApp, não possa instalar um YouTube, não possa instalar um Gmail, que é tudo que a gente utiliza a todo tempo, a todo instante. Você imagina a sua vida sem isso hoje? Eu não consigo imaginar a minha. Então, isso, gente, é uma guerra fria. A Google e a Apple são americanas. E o Trump é aquele cara que é grosso, que é rude, que não aceita ficar em segundo lugar. Ele é aquele cara que ou você faz do jeito dele, ou você não faz. Ou você participa do time dele, ou você está fora. A Huawei, como é chinesa, os governos da China e dos Estados Unidos não se batem, não se entendem. Então, isso vai ser, acho que, cada vez pior, vai ficar cada vez pior. Essa disputa vai cada vez aumentar mais. E isso que eu digo para vocês, por isso que é uma guerra fria. Porque os Estados Unidos estão muito, muito atrás nesses estudos, nesse avanço da tecnologia 5G. E tudo que ela traz junto, como eu falei para vocês, tem coisas que o 5G vai trazer e vai oferecer para as pessoas que nós, nem eu nem vocês, não temos ideia, não temos noção da quantidade de coisas que vão ficar presas, atreladas, vinculadas ao 5G. Então, quem dominar essa tecnologia vai dominar tudo. Então, com essas sanções, com esses bloqueios que o Trump está fazendo com a Huawei e com a China, o que ele quer? Ele quer dominar tudo para ele. Ele quer proibir a Huawei e os chineses de avançarem nos estudos, nas pesquisas do 5G. Ele quer deixar tudo travado ali, nos Estados Unidos, sobre as empresas, na mão das empresas americanas, que é a Google e que é a Apple, que são as empresas que deveriam, que desenvolvem tecnologias, e dentre outras que tem ali também, a própria Qualcomm, os Estados Unidos estão tentando proibir, já estão conseguindo proibir, as empresas que são americanas de fornecerem seus produtos ou serviços para empresas chinesas. E isso o que ele quer? Ele quer dominar tudo, só para ele. Sabe quando você era criança, que sempre tinha aquele que levava bola? Você chegava, juntava os amigos todos, vamos jogar futebol, vamos jogar futebol, mas cadê a bola? Pô, é só o Joãozinho lá que tem a bola, mas ele é ruim demais, cara, ruim demais. Mas vamos convidar ele. E chegava o Joãozinho com a bola no baixo do braço, normalmente era o que jogava pior de todo mundo, era o que era horrível ali, mas que falou, não, vou botar a bola para jogo, mas eu tenho que jogar também. E quer dizer, é isso que o Trump faz, tem que ser do jeito dele, ele quer sempre do jeito dele e não aceita nada que seja diferente disso. Tudo que a China fizer, a Huawei fizer em termos de desenvolvimento, não vai ter entrada nos Estados Unidos. E não tendo entrada nos Estados Unidos, consequentemente não tem entrada com o Apple, não tem entrada com o Google e não tem entrada para a gente. Então eu não sei como é que vai ficar isso, como é que vai terminar isso, eu sei que a coisa está feia, está esquisita, está estranha. E a Huawei não lançou, a gente achou até que ia lançar ontem o próprio sistema operacional dela, ela não lançou, ela continua utilizando o Android, e o Android capado, sem essas opções do Google, dos aplicativos Google. Então, para a gente aqui vira realmente um peso de papel, infelizmente, nada além de uma câmera fotográfica muito bem, muito poderosa, muito bem servida. Então vamos ver pessoal como é que vai ficar isso, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, deixe aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal, eu vou estar trazendo mais conteúdos desse tipo também, vou tentar fazer isso mais vezes, fazer um vídeo com notícias ou com opiniões ou coisas que estão acontecendo no mundo relacionado a Android, smartphones, chineses, ou enfim, no restante do mundo também, tá bom? Tamo junto galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu!